A safra de maçã e de frutas de caroço como pêssego e ameixa prometia ser grande se não fosse o frio tardio dos últimos dias. A neve que caiu ontem em São Joaquim e encantou os turistas trouxe dor de cabeça para os fruticultores. Muitos frutos foram queimados por causa das temperaturas negativas. Essa temperatura faz com que ocorra o congelamento das células e ocorra o rompimento das células. Dos frutos, ocasionando a morte e o caimento desses frutos. As frutas mais prejudicadas foram as de caroço. Frutas no período final de floração, início de frutificação, como é o caso desse pé de pêssego aqui, tiveram 100% de perda. De acordo com o pesquisador da IPAGRE, estima-se que 40% dos produtores da cidade sofreram prejuízos, que só devem ser amenizados na próxima safra. Ainda não tem seguro, o seguro ainda não está regulamentado para danos por jada. E o produtor vai ter que, além de não ter a produção ainda, continuar os tratamentos fitossanitários, continuar gastando para ver se tem nova safra para o próximo ano. Este produtor conta que já perdeu duas safras de maçã por causa do frio tardio. Este ano, mais uma vez, o pomar foi afetado. 80% da produção foi prejudicada. Estou toda a vida preparado, banhando com produtos para evitar o frio e fazendo fumaça, fumegação durante a noite inteira, mas a temperatura foi muito grande. Lá no meu pomar chegou a 5 graus negativos. Hoje, na EPAG, técnicos agrícolas vão se reunir para discutir os prejuízos causados pelo frio na fruticultura de toda a região.